I'm only human, can't you say? I made, I made a mistake? Please just let me in my face, tell me... Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um vídeo... É, claro que é um vídeo, né? Eu trouxe compinhas que eu fiz agora no mês de julho. São compras diversas, tanto de roupas como de acessórios e coisinhas mais bobas assim, sabe? Pra decoração. Então eu espero muito que vocês gostem. Eu fico super ansiosa pra gravar esses vídeos assim, quando eu tenho algumas compras legais pra mostrar pra vocês. Peço desculpas por ter ficado uma semana aí sem postar vídeo, mas eu precisava me desligar do mundo, sabe? Eu acho que todo mundo tem um momento que a pessoa precisa se afastar de todos e de todos e ficar quieta ali só pra se entender. Eu tô melhorando e é isso que importa, né gente? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, já deixa o seu like, se inscrevam aqui no canal e me sigam nas redes sociais, meus amores. Um beijos, vem comigo. As primeiras coisas que eu vou mostrar é da loja Daiso. Eu não comprei muita coisa lá, foi coisinha boba mesmo, sabe? Eu tava com saudade de ir na Daiso. Então eu fui na Daiso do Park Shopping Valeria, ó. Tá até aqui a sacolinha. E eu comprei coisinhas bobas mesmo, tá? A primeira coisa que eu comprei lá foi esse álbum de fotos aqui, porque ano passado eu fiz um pedido, né, de impressão de 100 fotos, eu acho, na internet. E eu não tinha comprado um álbum ainda. Então eu comprei esse daqui, ó, que é de gatinho. Já tem até foto aqui dentro, mas eu deixei no saquinho pra vocês verem. E foi R$7,99. E tem, eu acho que eu não me engano, tem espaço pra 100 fotos, ó. As minhas fotos estão aqui. E eu gostei bastante, eu acho que depois eu vou comprar outro lá. Tem outros modelinhos também. Outra coisa que eu comprei na Daiso, que eu achei super fofo, que já, ó, não morava muito tempo, só que, tipo, eu ficava, ah, meu. Mas será que eu compro agora? Ou eu espero mais um pouquinho? Ela é esse porquinho aqui, ó, é um cofrinho. Mas eu vou usar mais pra decoração. Só que já tem moedinha, tá, meu gente? Porque eu sou rica, tá? Então já tem moedinha aqui dentro. E eu paguei nele R$9,99. Acho que não vai dar pra vocês verem o preço, mas é R$9,99. E é todo rosinha, aqui tem umas pedrinhas, né, brilhózinhas. E é super fofo, meu porquinho. Eu vou usar mais, assim, pra decoração. Porque pra juntar dinheiro, amiga, é difícil. É difícil juntar dinheiro. Outra coisa que eu comprei lá na Daiso também, foi essa... É tipo uma cordinha, sabe, pra fazer exercício físico em casa. E eu não sei editar o pacotinho dele, então ele tá assim, mas ele tá novo e tal. Eu comprei lá agora. Se eu não me engano, também foi R$7,99. Gente, ele é muito bom pra fazer vários exercícios. Então compensa muito. Eu achava que isso aqui era uma corda, mas não é uma corda. É justamente pra fazer exercícios. E a última coisa que eu comprei lá na Daiso foi esse caderno. Ai, que amor por esse caderno. Tá de ponta cabeça? Olha que caderno mais lindo, gente. Tô cheio de abacaxizinho. Ele é da Jandaya, esse caderno, e tem 10 matérias. Eu paguei nele R$12,99. Eu achei um preço super baratinho, porque tem cadernos aí que tão muito caros. Como tá voltando às aulas, eu aproveitei. Eu vi frutas, né? E pra quem não sabe, eu faço nutrição. Então eu acho que tem muito a ver com o meu curso. E quando eu abro aqui, olha que coisa mais fofa, gente. Tô apaixonada por meu caderninho. E o preço dele foi muito bom. Eu amei, amei, amei. Acho que super combina com o meu cursinho de nutrição. Vou voltar até mais animada. A gente tá acabando as férias, né? Então... E tem também de outras estampas. Esqueci de falar pra vocês. Tem de melancia, cereja, banana. E abacaxi, que é o meu. Agora mudando um pouquinho, saindo um pouquinho da Daiso. Eu comprei essa... Essa Maison, Maison já que fala, né? Comprei uma bijuteriazinha aqui em Itapevi. Tava super barata. Porque vocês sabem que na internet aí é super caro. E eu paguei 10 reais nessa aqui. Tá escrito viver um dia de cada vez. E isso faz. A gente tem que viver um dia de cada vez. Pra... E levando a vida. Porque senão a gente pira, né? E é isso. Eu amei meu copinho. Tem água aqui. Eu adoro essas coisas. Já falei pra vocês, né, gente? E valeu muito a pena ter comprado. Tinha outras estampas também. Mas eu acho que essa aqui foi que eu mais gostei. Ainda aqui em Itapevi, tá bom? Que é a cidade onde eu moro. Abri uma perfumaria nova. Que é uma Bela Fique Bela. E eu fui lá. Eu queria ter ido na inauguração. Porque tinha até uma blogueira ou um youtuber lá no dia. Mas não podia. E depois eu fui lá. Voltei pra olhar os produtinhos. E, gente, a perfumaria é maravilhosa. Maravilhosa. Eu comprei essa base aqui da Tracta. E como tá na inauguração ainda, eu paguei apenas R$19,99. Já tô doida pra eu voltar lá e comprar vários. E deixar estocada. Agora, falando de batom, também da Tracta. Eu comprei esse daqui. Que é esse que eu tô usando agora. Eu amei essa cor, gente. O nome é Moda01. É a referência do batom. E ele é mate. Não craquela. Eu já usei batom da Tracta. Eu acho difícil de achar. Porque não é todos os lugares que tem. Mas nessa perfumaria Fique Bela tem de tudo. Tem tudo. Tem até aqueles produtos que a gente sabe que é de marca de blogueira e tudo. E tem só na T-Blog. Nesses sites aí na internet. E nesse batom aqui eu paguei R$13,99 também. Tava o precinho. Tava na promoção de inauguração. E, gente, se vocês forem nessa perfumaria Fique Bela, procurem pela Aline. Que é a minha amiga. É uma cacheada linda. E ela atende super bem. Vale muito a pena. Você compra até mais felizinho, tá bom? Ela é muito, muito, muito simpática. Muito legal. Tô fazendo propaganda mesmo, amiga. Que bebe. E agora... É... Indo pra outras lojinhas. Lá no Parque Shopping Barueri mesmo, tá? Onde eu fui na Dyson. Também tem Riachuelo. Renere essas outras lojas. Então, na Riachuelo, eu vi os copinhos. E na Riachuelo tem uma sessão lá só de coisas fofas, né? E tem esse copinho aqui do Mickey. Gente, não resisti. Olha que fofo, gente. E eu paguei... Ai... R$19,90. Eu tô fazendo coleção de copos aos poucos. Porque eu amo essas coisas. E tinha muitas outras estampas. Não tinha só de Mickey, não. Tinha de princesa. Tinha muito, gente. Vale muito a pena, de verdade. Na Riachuelo também, eu comprei esse tênis maravilhoso. Eu tava precisando de tênis. Eu só tava com um. Eu não era muito fã de tênis, mas agora eu tô começando a gostar. E esse daqui é da marca da Visano. E eu paguei. Ele foi um pouquinho caro, tá? Não tava na promoção, não. Foi R$19,90. Mas, gente. Compensa, porque dura muito. E olha essa cor. Essa cor é super fofa. Ele tem meio que essa plataforminha aqui. Dá... Dá todo o estilo. Esse tênis. Eu amei, amei, amei. Tinha um azulzinho lá, bem clarinho também. Que é super lindo. E se eu puder depois, eu vou voltar lá pra pegar. Porque, mano, muito bom. É. Saindo agora também, de novo, da Riachuelo. Vamos para a Renner. Só tenho mais duas pecinhas pra mostrar pra vocês. E a primeira peça é essa daqui. Essa blusinha. E... Tava por R$59,90. Não tava na promoção. Mas, a Renner em si, ela tava com várias promoções legais. Então, tinha várias roupinhas legais. Só que eu preferi não ir muito pelo preço. Comprar uma coisa que eu gostasse muito, de verdade. E essa blusa aqui, quando eu provei, gente, ficou maravilhosa. Maravilhosa. Eu amei, 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 amei. E o tecido dela é muito, muito bom. Então, essa aqui foi R$60,00. E a última peça, pra fechar com chave de ouro. Tô apaixonada aqui por esse casaquinho que eu comprei. Deixa eu fechar ele aqui primeiro. Olha essa jaqueta. Olha essa jaqueta. Olha essa jaqueta. Tudo bem, vocês estão achando que ela é só assim. Nossa, que bonitinho. Vocês não viram a melhor parte. Mas antes, deixa eu falar pra vocês. Ó, o tamanho dela é N. É da Blue Steel. A marca dessa roupa. E foi na Renner. Tava na promoção. Ela era R$150,00, se eu não me engano. E tava por R$79,90. Eu não estou achando o preço. Mas juro pra vocês. Achei. Ó. Ah, saiu, gente. Saiu o preço. Mas tava até com a demarcação de promoção. Ela é R$100,00 e pouco. E saiu por R$79,90. E olha as costas dela. Que é a melhor parte, minha gente. Super. Blogueirinha. Cara, eu tô apaixonada. Vocês não tem noção de como essa blusa aqui ficou tão grande. Tô muito tão grande. Então, eu amei demais. Valeu cada centavo nessa jaquetinha aqui. Eu acho que é uma das minhas preferidinhas agora. E já quero fazer vários looks. Eu tava me segurando. E querendo gravar logo. Porque eu já quero usar essa blusa aqui. E tirar várias fotos. Pra colocar no Instagram com ela. No início, me sigam lá, tá? E aqui na frente tem esse detalhe aqui de florzinha em alto relevo. É tipo um pet, eu acho, de florzinha. Ai, mano. Tô apaixonada por ela. E é isso, amores. Só tem essas coisinhas pra mostrar. Foi as minhas comprinhas. Foi pouca coisa. Mas compensou bastante. Cada coisa que eu comprei não me arrependo de nada, de nada, de nada, de nada. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se identificado aí um pouquinho com o meu gosto, né? E que deixem seu like aí também. Pra dizer que gostam desse tipo de vídeo. Que aí, todas as comprinhas que eu fizer, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Mesmo que eu ache que sejam comprinhas bobas, eu vou tentar começar a trazer tudo que eu andar comprando por aí. Eu sou consumista. Só queria ser rica pra ser consumista de fato. Mas, mesmo sendo pobre, a gente ainda tenta, né? Deixa seu like aí, como eu já falei. Se inscrevam aqui no canal. E me sigam nas redes sociais. Deixem comentários aqui, dando sugestões de mais vídeos. Vou ficar hiper, mega feliz. E, por favor, por favor, por favor, não saia daqui. Se inscreve, tá bom, meu irmão? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.